Resumo da novela, Cúmplices de um Resgate, capítulo de quarta, de 13 de setembro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Cúmplices de um Resgate, capítulo de quarta-feira, 13 de setembro de 2023. Matheus e Theo ajudam Nico a se arrumar para o encontro romântico. Rebeca e Safira cantam com a C1R Safira, canta música Sangue Latino, Sucesso dos Secos e Molhados. Já Rebeca canta Sempre Contigo. Manuela e Isabela choram. Vicente vai até a gravadora para conversar com Arthur, que diz não confiar nele até o final da investigação. Nico sai correndo após ver, que sua pretendente também é uma nã. Alicia fala com Neuza, sobre o que Omar fez com André. Tchau, tchau.